A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você sempre quis pegá-lo, mas agora bate aquela incerteza, acabou a moleza, a vida real vai começar. A CIDADE NO BRASIL Pela janela do trem, olha tudo que vai ficando para trás, mas já foi. O que resta agora é começar a relembrar lendo o primeiro capítulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL